Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui no Shopping da Utilidade Nós viemos ver umas outras coisinhas A gente já veio aqui um dia, gravei num vlog Mas hoje em especial vou dar uma olhadinha na decoração de Natal Então eu trouxe vocês comigo O Wagner e a Brisa já estão lá dentro Então vamos lá encontrar com eles Nós vamos ver se achamos decoração verde Tem muita música aqui Não sei se vou conseguir ficar gravando Acho que o YouTube vai barrar Acho que verde com um dourado mais clarinho A roxa é bonita também Roxa e prata e mó É E aí 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 Gente olha isso 180 reais 200 reais Fora de cogitação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente Nós viemos ver uma churrasqueira Que a gente viu no outro dia que tava aqui Que a nossa churrasqueira elétrica quebrou Mas ela não é de inox Ela é bem bacana Igual aquelas antigas grandes Só que ela vai enferrujar É acho que não vai rolar hein Não tem outra só essa daqui Escolhemos enfeite Não sei se a gente vai ver mais alguma coisa Dá uma voltinha Já compramos as coisas Não compramos muita coisa Mas a gente vai mudar a cor esse ano A gente já fez azul e prata Verde e dourado Aí esse ano vai ser diferente Ou não A gente fez azul e prata Vermelho e dourado Aí esse ano a gente escolheu uma outra cor Ficamos entre o verde e o roxo Aí a gente começou meio que combinar Resolvendo Chegando em casa eu mostro pra vocês Aí a gente parou aqui no outro lugar Que o Wagner vai pegar umas coisas Mas chegando em casa eu já mostro Chegamos em casa Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou E a gente escolheu o roxo Mas vai ser roxo Um pouco colorido Assim não vai ser totalmente roxo Vou mostrar pra vocês Então nós compramos Bolinha prata Compramos um saquinho Porque a gente tem mais coisa prata ali Então só comprei um saquinho Porque tem mais coisa prata Dois saquinhos de bolinhas roxas Uns presentinhos Esses tamborzinhos Essa estrela Ela é meio que Não é rosê Ele é meio prata com dourado Sabe? O Wagner que escolheu E aí ela vai ficar lá Em cima, né? E a gente comprou esse Fofinho aqui Aqui ele é bem bonito Ele tem Tipo Várias cores Tá vendo? Ele é bem Acho que é cintilante Que fala E é isso Aí o restante A gente já tem aqui Então Depois eu vou continuar esse vídeo No dia que a gente for montar a árvore Tá bom? Oi gente Hoje é um domingo Domingo Um domingo depois das nossas compras E hoje nós vamos montar nossa árvore Vamos enfeitar a casa É muito simples Mas vamos lá com a gente enfeitar Senhor Wagner Está pegando todas as coisas de Natal Gente, nossas coisas são pequenininhas Porque nossa árvore é pequenininha, tá? E eu vou ali no quarto Vou mostrar pra vocês Aqui a gente tem uma gaveta Que a gente guarda umas coisas Que a gente não usa sempre Acho que é essa aqui É Opa Debaixo E tem coisas de Natal aqui Vou pegar aqui Já mostro pra vocês Peguei umas coisinhas aqui Uma delas é um trilho de mesa Que vai ficar aqui na sala Porque a nossa árvore fica em cima da mesa Antes ela ficava aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ficava ou aqui Onde estão os portas e retratos Ou ali embaixo, ó Só que com a dona brisa Ficou impossível Então a gente deixa a árvore na mesa, tá? Nossa árvore é bem pequenininha O Wagner vai colocar o pisca-pisca Ele sempre põe aqui no Nosso barzinho Fica bem legal Vamos colocar, né, amor? Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Do outro lado, o Papai Noel. E aqui no bar, o Wagner colocou pisca-pisca e algumas bolinhas, tá vendo? Todas vermelhas, ó. Colocou o lacinho também. E aí, a gente costuma usar o abajur. Mas nessa época do ano, quem fica ligado à noite é o pisca-pisca, ó. Aí ficou assim. Então, a sala ficou bem bonitinha, ó. Ficou os pisca-piscas, o Papai Noel e a Rena e a árvore ali. E aí, conforme a gente for comendo, a gente puxa e vai organizando. Aqui na cozinha, eu sempre deixo ali, eu sempre deixo um paninho no fogão, né? Então, durante essa época, eu sempre deixo algum de Natal. Eu tenho mais dois, então eu vou trocando, ó. Vamos finalizar o vídeo. Eu e a Brica, que o Wagner tá ali tomando um banhinho. Né, Brica? Esse é o nosso enfeite de Natal, bem simples. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E compartilha comigo como é que é a educação de Natal de vocês. Se vocês investem muito ou não. Né, o que que vocês costumam fazer no Natal. E vai como é só nós dois, assim. Mesmo que eu acho que quando tiver criança, vai ser isso mesmo, bem simples. E a gente gosta bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.